pavê da hello kitty hello hello vamos usar um pacote de massa para brownie da flashmore ou você pode usar a marca que você preferir 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina 80 ml de leite ou meia xícara de leite um ovo inteiro vamos colocar em uma batedeira o ovo o leite e a margarina e vamos bater até que fique homogêneo já deixa seu like se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as novidades agora nós vamos acrescentando a massa de brownie aos poucos e vamos bater acrescente o restante em uma forma untada com manteiga ou margarina vamos colocar a nossa massa espalhar vamos levar ao forno por 18 a 20 minutos enquanto isso nós vamos fazer o creme do pavê com 300 ml de leite duas colheres de sopa de amido de muro ou maisena e vamos dissolver no leite agora vamos acrescentar uma caixinha de creme de leite e vamos mexer até incorporar ao creme uma xícara de leite ninho vamos adicionando aos poucos e por último uma caixinha de leite condensado vamos misturar bem e levar esses ingredientes ao forno mexendo sem parar até formar um creme espesso para a decoração da Hello Kit nós vamos usar pasta americana vermelha para fazer os lacinhos e vamos usar uma forminha de corte no formato de um laço eu usei essa vamos pegar um pedaço da pasta americana e passar o rolo para que ela fique bem lisinha não precisa ficar muito fina vamos pressionar a forminha por cima da pasta e aí está o lacinho da Hello Kit agora nós vamos retirar o excesso com uma pequena espátula ou com uma faquinha vamos colocar os lacinhos em um prato e colocar na geladeira por alguns minutos para as orelhinhas da nossa gatinha eu utilizei uma barra de chocolate branco você pode utilizar a barra que você preferir e um cortador pequeno em formato de coração porque ao contrário ele fica em formato de orelhinha aí agora nós vamos pegar a barra de chocolate posicionar o cortador sobre ela e pressionar com os dedos essas serão as orelhinhas da gatinha vamos colocar os corações também em um pratinho na geladeira pessoal assim que o browning esfriar nós vamos cortá-lo em quadradinhos porque nós vamos utilizá-lo na montagem do nosso pavê agora a parte divertida agora a parte divertida vamos montar o pavê vamos começar colocando pedacinhos do browning sobre o copo em cima da camada de browning nós vamos colocar uma camada de creme agora nós vamos colocar mais uma camada de brownings a segunda camada de creme também a terceira e última camada de brownings e agora é só cobrir com o creme pessoal agora é só alisar com uma colherzinha para que fique bem arrumadinho o copo do pavê vamos decorar colocando os corações virados para baixo assim eles vão formar a orelhinha da Hello Kitty vamos colocar o lacinho e por último nós vamos colocar um pouquinho de granulado de chocolate por cima e aí e aí e aí gente espero que vocês tenham gostado um beijo e até a próxima